Cadê as bolas? Pega uma bola aí, gente! Pega a bola aí, gente! Pega a bola aí, gente! Valeu, Patrícia! Valeu, Adrião! Tem um saco aqui também, né? Tem um tubarão! Vai fazer graça também, né? Não, eu não sou! Eu não sei o que ele pode ir bem, não! Bora, 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 bora! Ai, vinha atrás! Aí, vinha atrás aí, ó! Nossa, ele não jogou! Mas tá bem! Tá cagando, tá cagando! Eu tava descendo, ele tava subindo, encostando os muros! Eu subi, encostando os muros! Tem uma hora que eu não tinha muros e ele caiu! Puta vez que tá pareado! Que nem é bom, né, mano? É rápido! Boa! Esse do bairro é bom, né? Bom, deixa muito bom, mano! Eu acho que o fato dele é, né? É, né? Ele tá jogando o preto! A moto não muda, não! Não muda, macho? Subiu! Parou! O que é que ele tá jogando? É bom, velho! É bom, velho! Isso da vira, né, o coiso dele, ó! Cabeludo? Não, o dois! O que é que ele tá jogando? É bom, vinte e um aqui, vinte e um! Pega aquela cerveja que você falou que tinha lá no carrinho pra mim! Pega lá! 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 Olha a natinha da barrada lá! A gente tá todo mundo com essa roupa aqui! Aí! Aí! O que é isso é o Bahião? O que é que tem? O Reinaldo tá perguntando quem tem alguma coisa lá Pega uma pra mim Pega o Tobê e vai me ver o gol O Tobê porque perdeu pra vocês Perdeu pra vocês que deu o gol Vai lá então rapaz Você não tava fazendo falta nenhuma Vaza Vai pra lá rapaz Não come pra lá Você não tá fazendo falta nenhuma rapaz Hoje é domingo de Páscoa Não vai ficar Aí eu me perdoe tomar eu rapaz Que eu não sei de coisa lá Eu tô na labirintinha Ah deu ovo Eu tô pra comer agora Você tá bem Você tá bem? Quem comeu, papai? VAMOS ZOI! Você tá na sobra Quem que é ZOI? Vai nele ZOI VAMOS ZOI Isso aí é bom Você tá bom Não é Parece Oh zoi Você tá na sobra sem vergonha Vai morrer Tá fácil Tá sobrando lá Tô com o ZOI Tá sobrando lá Tô marcando o Kenya aí Oh, oh, oh! Senta! Na hora do jogo tem que gritar se convidado Eu falei para o filho deixar o filho dele para ele, para ele levar Eu trouxe ele Eu trouxe ele Vai ter trouxe ele também não Vai ver ele para comprar O Jorge E aí? Tá junto? E aí? A casa é uma obra que eu estou pedindo não Eu estou pedindo não Tá bom, caralho Você é um sentimento Vai, vai Tinha, por quê? Por quê? Não, minha porrada Não O cara ali fez rolar pra caralho Foi, Betinho Pai, não aqui para mim Eu vou dar para a casa do Belo A torneira ali, olha Ah, não tem bola Ah, não tem bola Não tem bola Agora você vai querer mandar no jogo dos caras também Ah, não, cara Ah, não, cara Esse está aí tapetado Ah, não, cara Não existe Não existe Não existe Não existe É isso que eu falo Não existe E eles não aceitam, Rodrigão Né salão isso aqui Né salão Foi o cara dele também, mano Para Olha, Ju Vamos, Ju Vamos, Ju Para, ô Ela estava na nossa mão, Rodrigão Ah, pelo amor de Deus O João só estava na licença Não Não, um a zero Fazer goleirulinha Sai, sabe Para com isso Irmãos, a gente A gente cai goleirulinha Coloca 14 caros no meio de campo pra lá Como você vai entrar igual, pai? Tem que o time tocar aqui E chamar o time Não Levantar o time pra lá Fecha aí, ó Não, não é fácil Coloca pra lá, Mangueira Fecha lá Fecha lá, ó Não é fogitec Eu falo Mas os caras Não aceitam, mano Deus me livre É, começa por aí É, começa por aí Fazer tudo, né Olha lá Nossa, ele renda na bola O de amarelo O de amarelo é o de navalhança e o de vermelho é o de Damira Solange Deixa de massa, velho Tá faltando o Damira, né? Tem um brulinho que não vê o atacante Tá, tá faltando um monte A gente tem um pouquinho Ai, eu vou fazer mal, não Pode fazer lá Tá, pode chegar aí no... Que foi a defraura É, verdade Que pode chegar aí no... Eu vou segurar pra guardar essa gente Eu vou tirar um Mustange Eu vou agitá-la, né? Ah, o guarda dele está bem, né pai? O guarda dele está bem, né pai? O guarda dele está bem, né pai? É, lógico Ele foi para lá, espera a cerveja Ele foi para lá, espera a cerveja Ele foi para lá, espera a cerveja A nega desgraçada Ele fez o curralto Ele está esperando Ele tirou o uniforme, botou um corte e os vasos vão para lá para pegar a cerveja É, é, é o que? Fala, é o que? Olha aí Tinha chutar a falta sim, olha Achei que precisava fazer gol de falta São mais de 10 faltas, são na área Não foi uma no gol Você sabia que não ia sair? Você sabia que não ia sair? Você sabia que não ia sair? Você está palpitando aqui Não, não, é verdade, não foi Não foi uma no gol Vai, Gandulo, corre! Vai, Gandulo, corre! Eu tô de inteiro aqui Marcelinho injutou Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai logo Não importa mais não, perda-bal Tomara que você escorrega aí, nessa água Tá bom, tá bom Vai, vai, vai Vem, calma, já não passa Ei, ei Puxa, meu Puxa, meu Puxa, meu Puxa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei, cadê ele? Tem uns 7 também aqui, é bom de bola Cabeça, cara O que é isso? Vamos lá O que é isso? E aí, beleza? Eu pisei ali no... Não, pisei ali no pé da trave Eu pisei aqui assim com o cabão do pé Aí estralou minhas costas, velho Fui cagada Mal o João foi zoar o filho um pouco ali Ele falou assim, mas tem um pai só o pé, rapaz Cala a boca Vai ver que é o Samuel É o mais velho Aí é um apoi A gente vai jogar deelo são bons São des af Grãs Vamos lá Eles golfen de Bóa, eles golfen Eles golfen de Bóa Bão de tivô a passei a fer A gente tem uma quadra, hein? Tem um equilíbrio Por um equilíbrio Tem um equilíbrio Tem um equilíbrio Tem um equilíbrio E um equilíbrio Pó da perica aí! Pó da porra da porra! Vem? Pó da porra da porra! Não é gol não. Não é gol não. Tem conversa não, cara. Aí sim... Não goleiro! Vocês falam demais irmão. Pera aí! Eu vou falar uma vez com você, não fala mais nada. Está pintando o senhor. Quem manda sou eu, não é você, não. Vamos jogar, gente. Para de falar. Jogamos pros Siris. Não, calma. Calma. Não deixa o cara folgar. É outro juiz, mano. Isso vai dar muito. Tá fechado, cara. É igual a seguir só o William. Brabo. Ele é brabo. Vocês pagaram os caras, né? Vocês filha da puta. Qual? A zaga a mim inteira. Pelo menos Deus. Impossível um negócio desse, cara. Não é, não. Os caras entregar do jeito que entrega. Jogo na nossa mão, mano. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Não é só o William. Não é só o William. Não é só o William. Só as perninhas para você. Não é quadra. Não existe o Oscar esse. É óbvio. Não é só o William. É óbvio. Valeu, William. Valeu, valeu. 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 Não existe, é. Não existe. Não existe, mano. É um negócio desse. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tanto falta aí. Não vai continuar. Foi um jogo da hora, viu? Ah, foi. Foi um jogão, mano. Vocês fecharam, vocês ficaram aqui, ó. Vocês fizeram certo. Aí o meu time quer trazer 14 caras aqui. Como que marca o gol, William? Aqui atrás? Não existe, mano. Não existe. O goleiro que queria ficar vindo, trazendo, afundando o time. Não existe, velho. Você vê o gol aqui com o Greg? Ele tinha que estar no gol, velho. Ah. Beleza. O Kaique não, mas ele tinha que estar no gol. Ah. Meu Deus. Só não tem mais gente. Hoje que é páscoa. Afinal, eu ia ver, né? Se não, ia lotar. É, claro. Eu acho que o time da vida ia ter um jogo, velho. Acho que o time da vida ia ter um jogo, velho. Acho que o time da vida ia ter um jogo, velho. Acho que o time da vida é bom, hein, Pedro? É bom, mas o primeiro mais relaxado que caiu lá, não. É. Eles perderam para o bairro primeiro jogo, depois ganha do K2 e do Real. Tivirão, 뭐가 tranquila. Vá! Você vai de, mulho! Desculpa. for no joguinho! Gl много times! Tem que ter quatro gols, velho. loadediona o femento do L drukado lá. Ele mantém uma mão produzada, olha lá lá. Tem um Tecetto. Eu não sei como dá o fio lá O Bayern não jogou por que, Bayern? O que você acha? Um jogo desse tem que dar double up pros caras Nem brincar, ninguém Aí, Ampli Aí, Ampli O que é um jogador que, pelo menos, por isso O que é? Um jogador que ele tem aqui É um jogador que ele tem aqui Oh, é um jogador que ele tem aqui É um jogador que ele tem aqui Ah, é um jogador que ele tem aqui Suma jogadora que ele tem aqui Mandante Uhul! Bate! Meu jô que ele vem. Meu jô que ele vem. Criar o sol no meu. Não sei, esse rápido não é pouco. Baleiro nos colhe. Baleiro nos colhe. Baleiro nos colhe. Baleiro nos colhe. Baleiro nos colhe também né. Nóis. Baleiro no colhe. O time 3 é bom, o time 3 é bom pra caralho. O time 3 é bom, o time 3 é bom, o time 3 é bom. O time 3 é bom, o time 3 é bom, o time 3 é bom. E aí, querendo! Vamos por aí! Faz duas vezes, levanta aí, não! Não leva a falta de um monte de caralho, não! Tá na hora de fechar o jogo, tá perdendo o papo! E aí, fecha dois aí! Fecha dois aí! Dois leão! Desprezindo isso, cara! Desprezindo! 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 Tá em prática, não tem! É, e aí, você está... Vai, vai! Pô! 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 Tem quatro bolas, eu vou atrás delas, tem duas aqui, eu vou atrás. Tem uma que parou lá do outro lado. Vai Tiaguinho, vai Tiaguinho. Oi? É no final, é no final. Ah, mandei ele sair só hoje, para. Vamos entrar no jogo, rapaziada, vamos entrar no jogo. Vamos, vamos. Vou atrás de outro. Vem, gente. Segura, 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 segura. Esse aí, valeu, Caí. Cara, vai jogar. Ai, bola. Não tenta ficar reclamando que o cara estava bem. Ele escondeu aqui para jogar? Eita, mano. Não está bem, mas ele não está indo para a gente não. É simples. Falou para vocês, rapaziada. Falou para vocês. Ei, rapaz. Sai daí. Vai ficar aqui. Calma a mãe. Está muito. Olha o dedo. O dedo vai para Deus, meu. O dedo vai para Deus. Passou o dedo. Tem que ser caçado desses lagos. Oh. Mr. Baeza, vai agora. Inscreva-se. Vai ver que devem ter esse erro, pode ir lá. Agora vai para a gente ser alguma dúvida para o cara. Que é isso aí? Não, que é o fodeiro Pega uma tira Pega uma tira Olha o meu pequinho Olha o pequinho Pega um pequinho Pega um pequinho Pega um pequinho Pega uma tira Levanta a menina Pega um pecado Pega um pecado Pega um pecado Então Obrigado Brinaldo . Comelo comelo Comarões Tem que pagar proibindo . Tem que pagar proibindo Obrigado. Pronto. Ele veio sim no tipo. Ele não fala que a inteligente está se dá com uma peraba lá? Não, é que eu tava pra levar um teste comigo e ele veio. É Toinho. Jorge, o cara te chama de Toinho? Jorge! Não, não, não. O Zói, você está escondendo o jogo, Zói, vamos? Ai meu Deus do céu, Jesus Cristo É, eu falei ali, chamei ali e falei, olha, outro jogo, você ganhou com medo dos caras Cargamos isso, jogou a mesma coisa, jogou a mesma coisa, com medo, com medo, um pouco Você acha que se existe dar uma bola naquela aí, se não tivesse com medo? Cai, chamei, cai, cai, se não existe aí, dar uma bola nesse jogo, vocês ficam com medo dos caras O time de vocês é bom, só que tem um defeito só É o seu, cara, não existe Não tem medo de quitar no gol Pega a bola perto da área, pô, e não faz nada, pô, a bola pra lá pra lá, não faz nada Não existe, não existe Fica a bola pra chegar aí, batendo assim, chega a bola aqui, o cara chegou aqui, ó O cara vem correndo lá pra cá, pum, pá, fez o gol Derrô, mas tá aí, pega Se ele não toma aquele gol, o jogo é outro Eu vou falar a verdade, pô, tem que ter um campeonato O que eu queria estar aqui, pô, tem que ter um jogueiro bom, um goleiro bom, mas é quente bom O resto, a gente quer pagar Se não tiver esse daí, não vai tentar o campeonato não Não, o primeiro gol ali eu falei Eu fui lá, eu falei, ó, fecha aqui Não fechou, o cara veio lá, apagou Eu falei, pô, fecha aqui, eu fecho lá, não explicava no meio, eu fechava lá Ele sozinho ali, correndo sozinho, a bola abriu pra ele assim, pô, caiu, pô Olha o outro, você tá ali bem postado ali, ó, fica lá pra receber a bola Tomou o gol de novo, tava toda hora aqui, ó, espaço aberto aqui Não pode, não, passivamente, muito amador Eu acho que o Caí que correu aqui, ó, o corredor não é bem Pegar mesmo, o corredor livre aqui, ó, o zagueiro pega a bola lá Em vez de tá aqui, de corredor aqui, ele vai em cima do zagueiro Abrir pra poder receber a bola Pra em cima do zagueiro, pra pegar a bola Nós vamos fazer muita coisa com a bola, mas fica uma torta muito fácil Eu tentava com medo de jogar Eu tentava com medo de jogar Já faz muito tempo que ele tá com medo de jogar Eu tentava muito tempo Aquela bola que eu falei antes de te rolar, tu quer de pé? Ô, o cara faz um forço, porque o cara faz um gol lá, bô Aqui é lá e tinha que fazer o gol Aqui é lá e tinha que fazer o gol Mas ele tá morto, a bola vai em mim O cara tem que entrar, cuidando do carrinho, voadora É, ela se joga, ela bola, a bola já lá Você viu aquele pé de longe do Flamengo? É, ela se joga, ela se joga É, ela se joga no Flamengo É, ela se joga no Flamengo Tá bom Tá bom Tá bom